Eu sou o designer da DERMETROPOL, a gente está lançando aqui uma collab com a fila, é a primeira collab de Streetwear, foi uma honra ter sido convidado, foi um desafio muito, muito grande alcançar os resultados, eu estou super feliz mesmo, acho que a gente alcançou um bom resultado, a ideia foi trabalhar a identidade da fila, que é uma identidade centenária, uma marca que tem 112 anos, foi muito difícil, foi provavelmente um dos trabalhos mais difíceis que eu já vi, justamente por conseguir trabalhar essa identidade minimalista da fila, tentando sair da curva, trazendo os elementos da DERMETROPOL, mas sem fazer com que esses elementos ficassem acima da identidade da fila, que as pessoas vissem as duas marcas nos produtos, enfim, em cada um dos produtos dessa coleção. Uma coleção atemporal, não estamos falando de verão nem de inverno, estamos falando de um pós-apocalipse, então a gente está falando de proteção, de sobrevivência, falta de oxigênio no mundo, por isso que temos as sacolinhas, que na verdade para o desfile a sacolinha é isso, é um pouquinho da falta de oxigênio, mas o que eu quero mostrar é que você não precisa ter uma label, uma bolsa fodida para você carregar suas coisas, para você mostrar o que você é, entendeu? Porque as pessoas gostam de mostrar a sua identidade em cima disso, e eu acho que identidade é muito mais além do que uma bolsa de marca e etc., sabe? Eu acho que você tem que ter mais atitude e usar o que você quiser. Eu estou usando lã suíça, gabardini, alfaiataria, nylon plástico, cetim de seda. Então a minha coleção é inspirada nessa espiã, que tem essa pegada super 80, onde tem os ombros marcados, a cava alta. A minha inspiração também veio nessa, para criar essa mulher, foi o Guy Bourdin e o Klaus Middodort, que eles têm essa plasticidade incrível dessa mulher sexo 80. A estampa eu me inspirei no artista da Dior, que é o René Grual, porque ele faz esses traços leves, e essa mulher, sempre nas ilustrações dele, elas são meio frágeis, mas se você olhar bem no fundo da dor dela, ela está conseguindo conquistar esse cara. Então o look, ele vai desde a mulher provocante, até essa espiã que vai para a festa. Então ela começa com as suas gráficas transparentes e termina no super ETs. O desfile também fez uma parceria super legal com a Rodja, a Rodja cada vez mais se preocupa com o meio ambiente, então ela desenvolveu tecidos biodegradáveis. Então assim, quando você descarta esse tecido, ele demora 3 anos para se decompor. E pensando nisso, eles queriam ir para a parte de praia, então desenvolvi 3 looks de praia com a lycra, né, e um tecido que eles me deram foi um tricoline. Um pouco para sair do óbvio, eu resolvi fazer um body de tricoline, resolvendo a passarela que ele é mega bufante. Outra parceria também foi com a passarela, que assina os sapatos da coleção. A beleza, quem assina é o Jacques Janine, os óculos da sua mulher super sexo é absurda, e os brincos é da Karen Reiter. Oi gente, então. Essa coleção é muito especial para mim, ela é principalmente sobre encontros. Então, as listas, elas mostram isso, todos esses caminhos que a gente segue, quando a gente tem esses encontros na vida. E o casting também representou bastante desses encontros. Então, pessoas comuns, assim, amigos meus, pessoas que já ou trabalharam comigo. Teve gente que eu conheci na balada, teve gente que... Teve uma mulher que eu segui na rua, durante três quadrões, e eu chamei ela para desfilar. Ela é gringa, tem que ir embora amanhã para os Estados Unidos, imagina, e está aí desculando. E a gente fez uma coleção super especial, assim, com volumes bem naturais, respeitando muito a individualidade de cada um. A gente trabalhou com os tecidos maravilhosos, com o tecido da roja, que é um sonho. Um listradinho vermelho, que vocês vão ver que ficou uma paixão. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal Lilian Patti.